Sejam bem-vindos ao Novo Máquina do Tempo. Na exposição dialogada de hoje, eu gostaria de conversar sobre mudança climática. E eu gostaria, na verdade, de conversar com vocês sobre as estratégias que estão sendo utilizadas para deslegitimar o debate sobre a mudança climática. Bem, aqui no Brasil a gente não discute muito mudança climática, não entra muito no nosso debate. Talvez o Partido Verde, às vezes, tente colocar mudança climática no debate, mas, sendo bem sincera, a maioria dos nossos debates são sobre emprego, crescimento econômico, políticas sociais, todas as questões muito importantes. Mas o debate sobre mudança climática é uma coisa que a gente não discute muito aqui. Talvez para o nosso país ser subdesenvolvido, a gente achar que não tem muito impacto nessa questão, mas, na verdade, é uma questão importantíssima e, talvez, esteja envolvida até a sobrevivência da própria humanidade. Ou, pelo menos, grande parte da humanidade pode ser impactada por ela. No final de 2017, início de 2018, nós estamos vendo vários eventos climáticos sérios que nos fazem pensar sobre isso, queimadas e, enfim, ondas de frente fria. Mudança climática não é apenas aquecimento do mundo, é isso, mas o aquecimento gera que o clima fique meio louco, desregulado. E as evidências para mudança climática são absolutamente esmagadoras. Quanto a isso, não deve haver nenhuma dúvida. No entanto, existe uma estratégia organizada pelas grandes empresas de produtos fósseis, de petróleo, para descreditar, para lançar dúvidas na cabeça das pessoas. E esse tipo de estratégia está dificultando que nós realizemos, e quando eu digo nós, eu estou falando com a humanidade, que a humanidade realize os passos necessários. Recentemente, há não muito tempo atrás, Trump saiu do Acordo de Paris, tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, um acordo que já era um acordo tímido. E já era uma das primeiras coisas que ele fez quando ele virou presidente. Tem gente nos Estados Unidos reagindo a isso. Alguns prefeitos e governadores querem manter fiéis ao Acordo de Paris, o que mostra a divisão da sociedade americana com relação a isso. e vários outros países do mundo condenaram essa atitude do presidente americano, Donald Trump. Mas de onde vem a ideia de Donald Trump fazer isso? Vem de uma determinada perspectiva dentro da direita americana que diz que mudança climática é uma invenção de esquerdistas e tal, e que não é algo relevante, que não precisa se preocupar. Não importa que a ciência climática e todas as pesquisas estejam apontando nessa direção e na direção que nós devemos fazer algo. Mas, mesmo que houvesse uma dúvida dentro do campo científico em relação à mudança climática, sendo que essa dúvida em relação aos detalhes ou o grau de influência humana na mudança climática, existe debate na ciência sobre isso, mas o debate não é em torno de se está acontecendo mudança climática ou se nós estamos interferindo. São detalhes do grau, da intensidade, que é aí que o debate acontece. Mas, mesmo que houvessem dúvidas, eu acredito que Christopher Hitchens, quando ele ainda estava vivo, lógico, ele deu a resposta que eu considero adequada para isso. ele disse que, mesmo que nós não soubéssemos, nós devemos fazer tudo o que for possível como se fosse verdade, como se nós estivéssemos afetando o clima, porque, caso nós estejamos afetando, isso vai nos prejudicar. Quer dizer, na dúvida, você tem que ir pela prevenção, você tem que ir sendo mais seguro e buscando evitar usar combustíveis fósseis fósseis e fontes não renováveis de energia. Eu gostaria que vocês que acompanham, se interessam por esse debate, e aqueles que não acompanham, não se interessam tanto, buscassem acompanhar um pouco mais, percebessem as estratégias que são utilizadas e se lembrassem, por exemplo, das estratégias utilizadas pela indústria do cigarro, que não são estratégias muito diferentes de ser utilizadas pela indústria petrolêfica. Aliás, às vezes, os lobistas parecem que contratam os mesmos marqueteiros. Porque a indústria do cigarro, quando as organizações de saúde começaram a questionar que o uso de cigarro causava câncer, efisema pulmonar, que tinha uma série de consequências danosas à saúde, a estratégia da indústria do cigarro não foi dizer o tempo todo que o cigarro com certeza não faz isso. Foi colocar dúvidas. Foi dizer que os cientistas não têm consenso em relação a isso. Existem dúvidas sobre isso. Porque a dúvida tem uma aparência de humildade. Quando você diz não sei, pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas, na verdade, o que essas empresas estão fazendo é ao disseminar a dúvida, elas querem manter, lançar uma cortina de fumaça sobre a verdade. Elas próprias já sabiam, a indústria do cigarro já sabia de muitos dos danos. Porque eles fazem pesquisas e eles já sabiam muitos dos danos que o cigarro faz. Mas, eles ocultaram os resultados. Isso depois foi descoberto. Tem até filmes sobre isso, informantes, com o Russell Crowe. É um filme de três horas, meio lento, meio chato, mas, assim, interessante do ponto de vista do temático, a interpretação dele é boa. Mas, o que ele é interessante, assim como o filme Obrigado por Fumar, também é interessante, embora um seja baseado no historial e outro não, é que a gente vai percebendo as estratégias do lobby em defender os seus interesses. E, no caso da mudança climática, a estratégia tem sido fundamentalmente essa, disseminar a dúvida, disseminar que tem um meteorologista ali que não é um especialista em ciência climática, mas que chega e diz que, baseado em fontes extremamente duvidosas, que não está acontecendo mudança climática porque tal, x e y lugares resfriaram quando ele não olha o globo inteiro e as tendências que nós estamos acompanhando. Então, isso é muito perigoso. Isso é desinformação a serviço de determinadas grandes corporações. E é interessante perceber que corporações não vinculadas diretamente a combustíveis fósseis já estão se movimentando nos Estados Unidos, na Europa, na China. A China hoje é um dos maiores lugares que produz painéis de energia solar. O que será? O que será que a China está investindo tanto em energias alternativas? Será que eles sabem alguma coisa que a gente não sabe? Então, percebam que as informações sobre a realidade da mudança climática já são amplamente conhecidas, até porque nós vivemos na era da internet. mas a capacidade que essas organizações e que determinados partidos estão tendo de disseminar dúvida está dificultando que nós avancemos nas medidas necessárias para garantir a nossa melhor sobrevivência. Já existem algumas ilhas no planeta que têm refugiados ambientais, ou seja, pessoas que tiveram saído do lugar onde eles moram por causa de mudanças climáticas que tornaram aqueles locais e locais inadequados para sobrevivência. E um próximo lugar que eu posso garantir para você que nós vamos ter problema é na Ásia, porque existem muitas pessoas que ainda dependem da água que está conectada a montanhas e rios de montanhas que têm áreas muito geladas e que estão... O gelo está derretendo. Então, esses rios vão secar e essas pessoas não vão querer morrer de sede e vão se deslocar. E esse deslocamento em algum lugar já está acontecendo na Ásia, ele deve aumentar muito nos próximos 20, 30 anos. E o que esses países vão fazer com essa quantidade enorme de pessoas em deslocamento? Será que todos os países e as grandes cidades vão ser receptivas a esse influxo de milhões e milhões de pessoas? Ou será que nós vamos ver uma crise muito grave e a necessidade de organizações humanitárias terem que intervir? Me parece muito provável a segunda opção. E vai haver muito sofrimento em decorrência disso. Aliás, como já está acontecendo sofrimento em vários lugares do mundo por causa de tempestades fortíssimas, furacões, queimadas e afins. e nós não vamos parar esses fenômenos, mas nós podemos reduzir a intensidade em que eles estão acontecendo ao modificarmos o nosso caminho e, mais importante, começarmos a construir um futuro onde o nosso impacto sobre o clima seja menor. E nós precisamos começar em algum momento a fazer isso, mesmo que muito do nosso impacto já seja irreversível, que, aliás, é a avaliação que a maioria dos cientistas que estudam isso trazem para nós. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Eu queria falar para vocês que esse debate é muito mais importante do que talvez os políticos brasileiros façam ele parecer. Infelizmente, no nosso país, nós precisamos amadurecer muito o debate sobre as grandes questões que afetam o nosso mundo. Essa é uma das grandes questões que afetam o nosso mundo. E o Brasil se não vai necessariamente ser o líder, ele pode, sim, ser uma força progressista na defesa. E nós podemos pegar a vanguarda disso. Existem muitos empregos e muito crescimento e desenvolvimento na indústria verde. Justamente por ser uma área ainda pouco explorada, se um país resolver investir maciçamente nisso e desenvolvendo novas tecnologias, e nós temos aqui no Brasil a capacidade de desenvolver novas tecnologias, eles têm vários exemplos. As nossas grandes universidades desenvolveram coisas inovadoras na saúde, na engenharia e em outros campos. Então, se nós fizermos esse esforço, se nós apostarmos nisso, essa pode ser uma saída para o Brasil, tanto em termos de uma produção de uma vida em maior equilíbrio, com menor dano ao meio ambiente, à natureza, mas também pode ser simultaneamente uma solução, uma das soluções do ponto de vista econômico. Um país chega em um determinado momento que ele não consegue crescer muito a não ser que ele aposte em algo novo, em algo ainda não explorado. Existe uma tendência à estagnação econômica. Isso é uma tendência mundial, mesmo nos países altamente industrializados, eles passam por um período em que o crescimento fica muito baixo. E é compreensível que seja assim, uma vez que não esteja havendo nenhuma grande transformação na sociedade. Então, não tem como haver um grande crescimento. Mas nós vivemos num momento que existe essa grande oportunidade, que é o investimento na indústria verde. Eduardo Jorge, embora eu tenha minhas críticas e minhas divergências com ele, e tenho também meus elogios e simpatia com muito do que ele defende, que foi candidato pelo PV, ele tinha propostas sobre isso. E a solução não é Eduardo Jorge, eu mesmo não é uma pessoa que vai solucionar, mas a defesa desse tipo de proposta, a defesa desse tipo de ideário, um ideário que inclui uma visão acerca de que nós devemos inovar na produção energética é fundamental para o Brasil, deve estar na agenda e deve estar no debate das eleições de 2018. é isso que eu acredito, eu defendo isso vigorosamente e eu espero que vocês que sejam expostos a esse conhecimento científico também realizem essa adesão e também se preocupem com essa questão. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, hoje eu estou se monitorando, estou tendo que controlar pela televisão, então vou terminar o vídeo clicando ali, mas essa é uma questão muito séria e eu torço então para que vocês pensem sobre ela mais do que o nosso debate político parece surgir. Era isso, e não se deixem iludir pelas técnicas de ofuscação da verdade e ofuscação das evidências. E aí . . Obrigado.